Bom, então nessa aula a gente vai falar mais um pouco das transformações lineares para depois prosseguir para os autovetores e autovalores. Bom, o que uma transformação linear faz? A gente aplica uma transformação em um vetor. Isso resulta em um outro vetor. Então, por exemplo, a gente tem um vetor V1 que depois de aplicada essa operação vai se transformar em um V2. Como a gente pode escrever o V1 como uma sequência de operações, eu vou mudar levemente a anotação. Vou botar o 1 aqui em cima só para botar o índice da coordenada embaixo. Então, aqui são as coordenadas do vetor 1 nessa base. Como essa transformação é linear, eu poderia substituir essa operação. Como aqui são escalares, a matriz não opera no escalar, vou operar só nos vetores. Então, isso aqui seria o V2. O que eu estou colocando aqui é que, equivalentemente a operar nos vetores, seria eu operar na base. Então, o que essa operação está fazendo? Ela está transformando todos os vetores, ou cada vetor do espaço, em um outro vetor do espaço. Ou, equivalentemente, eu poderia pensar que eu estou tendo uma nova base aqui. Eu vou chamar de EI linha. Quer dizer, eu estou transformando uma base em outra. Agora, eu poderia pensar que eu estou distorcendo linearmente o espaço, né? Pensa numa grade, tá? Aqui tem uma origem. Essa origem tem que ser preservada. E eu estou fazendo uma modificação. que transforma esse meu espaço. Por que eu posso pensar assim? Porque cada vetor do espaço vai ser transformado num novo. Então, é como se eu estivesse reescalando e rotando os meus vetores de base. Ou seja, eu estou transformando o espaço. É importante que as linhas retas continuem em linhas retas, né? Por isso, a transformação se chama linear, né? Agora, vamos falar um pouco só do espaço 2D, para a gente tentar entender o que significa realmente esse operador na forma matricial. Então, imagina que eu tenho um I. Vou chamar de I0 e J0. Que são meus vetores diretores originais. E esses vetores vão ser transformados num I e num J. Ou, se preferirem, eu vou escrever explicitamente IA, J, A. Para ficar claro, por enquanto, né? Que é o I original transformado por essa transformação linear que eu estou chamando de A. Então, imagina que os originais... Eu vou dizer que é a minha transformação linear. A, B, C, D, né? Eu estou restrito ao caso de bidimensional. O meu I0 é igual a 1, 0. Tá? E o meu J0 é 0, 1, como vocês estão acostumados. Então, agora imagina qual seria a minha coordenada X do meu vetor A. E qual seria a coordenada Y do meu novo vetor J, né? Eu estou transformando o J num novo J. E esse meu novo J tem coordenadas X e Y, assim como o meu A. Então, isso seria... Então, eu vou escrever assim o meu novo J. É o A aplicado no J original, mesma coisa com o I. Tá? Comecei pelo J por coincidência. E o meu antigo J. Então, eu tenho... Que J AX é igual a B. E J AY é igual a D. Da mesma maneira, fazendo com o I. Eu obtenho... Que a coordenada X do novo vetor é A. A coordenada Y do novo vetor é C. Então, agora... O que... Essa transformação está fazendo é isso. 1, 0... Está indo para A, C. Está indo para B, D. Aqui era o meu I, 0, meu J, 0. Esses aqui é o meu I, A e o meu J, A. Os vetores diretores transformados. Se eu olho para a matriz, eu vejo imediatamente... Que aqui... Está o novo I... E aqui... Está o novo J. Então... Como essa matriz... No espaço 2D, como eu estou escrevendo aqui, né? Para ficar mais simples da gente entender. Como a operação que ela efetua nesses vetores... Quando ela opera em 1, 0... É produzir A, C. Quando ela opera em 0, 1... É produzir B, D. Se eu operar ela em qualquer vetor desse espaço... Né? Ou... Desculpa. Quando eu opero ela em qualquer vetor do espaço... Eu vou estar operando nos vetores da base... Que eu vou estar levando aqueles vetores da base... Né? Que era... Esses vetores da base... Eu vou estar levando... Nesses vetores... Né? Então, como eu vou estar transformando a base... De cada um desses vetores... Né? A base de cada uma das componentes desse vetor... Eu vou estar transformando o vetor como um todo. Se eu entendo... Como são transformados os vetores da base... Eu consigo entender como são transformados... Cada um dos vetores... É... Que podem ser descritos nesse espaço. Né? Então... É... Voltando ao que a gente tinha falado, né? O que essa... O que essa matriz... Ou essa transformação linear... Que pode ser descrito como uma matriz... Que está fazendo... É transformar esses vetores da base... Ou seja... Ela vai transformar todo o espaço... Como está... Mais ou menos... Descrito aqui, né? Bom... Uma característica importante... Desses vetores... Ou dessa transformação, né? É o que eu posso chamar de... De vetores próprios... Ou valores próprios... Quer dizer... E valores próprios... Porque são as duas coisas, né? E valores próprios... Que também são chamados de auto... Vetores... E autovalores... O que que acontece? Existem certos vetores particulares... Do espaço onde o transformador linear está operando... Que... Ao... Eu aplicar... O operador nesse vetor... Eu continuo tendo o mesmo vetor... Como resultado... Possivelmente... Multiplicado por uma constante... Mas eu não mudo a direção do vetor... Eu só reescalo ele... Certo? Então... Esses... Esses vetores que satisfazem essa condição... São chamados de auto-vetores... Né? E essa constante... Esse escalar que aparece aqui... São chamados de auto-valores... Tá? Vamos... Pensar num exemplo... Concreto... De novo... Pra gente poder visualizar... Imagina que a minha transformação... Linear... Pode ser colocada... Representada por essa matriz... Tá? O que essa transformação linear está fazendo... Ela está levando... O meu vetor I... Que inicialmente estava aqui... Pra dois... Um... Pra cá... Tá? E o meu vetor J... Que estava aqui inicialmente... Pra cá... Tá? Tá? Então está trazendo esse vetor pra cá... Esse vetor pra cá... Né? Acho que assim... É... A partir da discussão que a gente fez anteriormente... Fica muito mais simples de ver o que que essa... Que essa matriz está fazendo na maioria dos vetores... Que... Que estão nesse espaço... Na maioria... Todos os vetores estão nesse espaço... Né? Mas a gente consegue pensar... Em qual vai ser o efeito dela... Em cada um dos vetores... Uma vez que eu estou fazendo isso... Com os vetores da base... Com os quais... Cada um desses vetores está descrito... Bom... O que que a gente poderia... Tem várias maneiras da gente obter os alto valores e alto vetores... Né? Vamos... Começar testando... Ou vamos pensar um pouco... Se a matriz... Se essa transformação está trazendo esse vetor pra cá... E esse vetor pra cá... Quais seriam os vetores que não seriam modificados? Possivelmente um vetor nessa direção... Ou nessa direção... Tá? Vamos ver se isso realmente acontece ou não... Vamos... Eu vou testar uma série de vetores... Tá? E daí a gente vê o que acontece... Vamos começar... Por um vetor 1... Que é 2, 1... Tá? E então... Vamos... Vamos chamar de V1 linha... O vetor... Que... Que resulta da aplicação do A em V1... Que então vai ser 2, 1... 1, 2... 2, 1... Né? Cujo resultado... Né? 2 vezes 2, 4... 5... 2 vezes 2, 1... 2 vezes 2, 4... Tá? Não consigo reescrever esse vetor em termos de uma constante... Inteira, né? Multiplicando... Por ele... Tá? Vamos tentar agora o vetor 1, 1... Que eu sugeri... Que poderia ser uma das direções não afetadas... O vetor V2 linha... É a aplicação da transformação linear no vetor... V2... Então... De novo... 1... 3... 1... Mais 2... 3... Então eu consigo escrever... Tá? Então... Nesse caso... A aplicação... Do A... Em V2... Resultou o próprio V2... Multiplicado por 3... Então... Eu posso dizer... Que V2... É alto vetor... De A... Com alto valor... 3... Vamos tentar mais alguns... V3... 0,1... Seria o meu J... Então... V3 linha... É igual... O A... Aplicado no V3... Que é igual... 2... 1... 1... 2... Que é igual... 1... 2... Não posso... Reduzir mais isso, né? E... Finalmente... V4... Eu tentei nessa direção... Vamos tentar... Nessa direção... Por exemplo, né? 1... 1... 1... Então... V4 linha... É o A... Aplicado no V4... É... 2... 1... 1... 2... 1... Menos 1... Então... Aqui fica... 2... Menos 1... 1... 1... Menos 2... Menos 1... Então... Aqui eu poderia dizer V₄ é alto vetor de A com alto valor 1. Então, assim como a gente pensou nessa transformação linear como o que acontecia com os elementos da base, no caso ficou implícito, mas eu estou usando como base o IJ, mas eu peguei dois elementos de uma base canônica e vi o que acontecia com eles, quer dizer, esse veio para cá, esse veio para cá, então essa era uma interpretação possível do efeito que essa matriz está produzindo, que operar com essa matriz no vetor está produzindo, eu também posso pensar nos altos vetores e altos valores dessa forma, agora usar os altos vetores e altos valores para pensar dessa forma, o que ele está fazendo? A componente que está nessa direção, ele está multiplicando por 3, então, por exemplo, eu tinha um vetor aqui e o efeito dele foi ser multiplicado por 3 e nessa direção não está acontecendo nada, está mantendo o mesmo modo, está multiplicando por 1. Então, se eu tivesse uma grade desenhada sobre o meu plano, ao invés de eu pensar nessa grade sendo modificada por esses vetores unitários, eu poderia pensar na grade como sendo esticada 3 unidades nessa direção, aqui a grade não ficou bem, ela deveria coincidir 1, 1 com o vetor, eu poderia pensar que o efeito dessa transformação é crescer essa grade 3 unidades para cá, tá? Então ela ficaria, vou pegar outra cor, então ela ficaria, cresceu 3 unidades para cá e para cá não cresceu nada, então a minha grade viraria uma coisa assim, tá? O meu desenho não vai ficar muito bom, é só para tentar dar uma ideia do que essa transformação linear está fazendo com o espaço vetorial. Então ela está esticando os vetores nessa direção. Por que essa direção é importante? Porque é um alto vetor dessa matriz. Então isso introduz a ideia, a importância dos alto vetores e alto valores. tem uma série de outras propriedades que são importantes, que a gente vai discutir agora, assim. Então, em primeiro lugar, como a gente determina alto vetores e alto valores? A gente parte da equação, então a propriedade de um alto vetor, né? Se x é alto vetor com alto valor de um alto vetor, com alta valor, com alto valor. A gente sabe que tem que satisfazer isso, então a gente pode escrever... aqui é um som. Tá? Para ficar correto, a gente não poderia subtrair um escalar de uma matriz, né? Então, o correto seria a gente multiplicar pela matriz identidade. Então, o que a gente tem como isso, o trivial, a solução trivial para essa equação seria isso. Mas essa solução não nos interessa. Então, a solução não trivial, não óbvia. Que é chamada de equação característica. Como que a gente faz? Eu acho que é melhor mostrar através de um exemplo. Então, a equação característica seria... Então, seria... Ou, equivalentemente... Igual a zero. E o determinante disso, né? Então, o determinante dessa matriz é igual a zero. Bom, o determinante vai ficar assim. Ou, do determinante vai sair a seguinte equação. 1 menos λ ao quadrado, que multiplica menos 3 menos λ. menos 9, que multiplica o menos λ. menos 3 mais λ. menos 3 mais λ. menos 9, que multiplica o menos λ. igual a zero. Tá? Então, essa equação equivale. Então, essa equação equivale... 1 menos λ ao quadrado. menos 3 menos λ. menos 18. menos 3 menos λ. que é igual a zero. Que tem as seguintes raízes. 2... 3... menos 6. Então, são esses os autovalores. Agora, como eu descubro o primeiro auto vetor? O primeiro auto vetor vai ser obtido... colocando o primeiro autovalor na equação... e resolvendo. Certo? Então... isso... eu vou chamar... as coordenadas dele... x1, x2, x3. Então... aplicar o operador... em x1... significa... x1... mais x2... mais 3... x3... que é igual... 2x1. Né? talvez seja melhor eu colocar explicitamente... a primeira vez... para ficar claro. Vou terminar aqui. Depois refaço de novo. vou colocar explicitamente... para ficar mais claro a primeira vez. a matriz... que está representando o operador nessa base... a matriz... a matriz aplicada no vetor... é igual... o primeiro autovalor... vezes o vetor novamente. Então... daqui... eu tiro essas... três equações. x1... mais x2... mais 3... x3... é igual... 2x1. x1... mais x2... menos 3x3... é igual... 2x2. 3x1... menos 3x2... menos 3x3... é igual... 2x3. 3x3. Certo? Então... tem várias... várias maneiras de resolver... essas equações, né? Mas... uma das soluções... diz que... o x1 é igual ao x2... e o x3... é igual a zero. É só... eu subtrair... a 2 dá 3. Tá? Então... eu vou ter a proporcionalidade... entre... x1 e x2... e o meu x3... é igual a zero. Então... eu vou chamar isso... de uma certa constante. Tá? Então... meu primeiro... autovetor... seria uma coisa... do tipo... constante... bom... em geral... eu não consigo determinar... o módulo... ele é indeterminado... o módulo desse vetor... porque... na verdade... o que eu estou descobrindo... é uma direção... então não interessa... qual é o módulo desse vetor... ou... de outra forma... ele não está... implícito... no operador... linear... o que está... definido... é a direção... que fica... invariante... a uma operação... dessa... transformação linear... né... então... como a gente... de novo está preocupado... só com a direção... e não com o vetor específico... a gente exige... que ele seja normalizado... né... vou usar uma... anotação... que a gente estava... tá... que significa... bom... que tem que ser igual a 1... então... o c... é 1 sobre raiz de 2... então... eu poderia escrever meu vetor... 1... como 1 sobre raiz de 2... 3... 1... 1... 0... que muitas vezes... a gente vê escrito... vai ficar mais simples... de escrever em linhas... certo? da mesma forma... eu vou substituir... o meu... o meu segundo... alto valor... botar um 3 aqui... obter 3 equações... vou descobrir... o x2... vou aplicar... a condição de normalização... tá... e eu vou obter... e... x3... então... x1... esse... é um... o alto vetor... de alto valor... 2... esse é o alto vetor... de alto valor... 3... e esse é o alto vetor... de alto valor... menos 6... tá... bom... tem uma série de propriedades analíticas... que é importante a gente... a gente... deduzir... a gente vai fazer isso... na próxima aula... tá... que... a gente vai trabalhar analiticamente com as propriedades das matrizes para... para obter algumas propriedades que vão ser muito importantes... algumas identidades que vão ser muito importantes... para a gente... é... saber como operar... como usar os altos vetores e altos valores... para simplificar certas... expressões de álgebra matricial... é... 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 é...